Olá, amigos do canal Aventureios de Amor! Este é o segundo vídeo da série Como Nasce um Motorhome. Vocês vão ver como está ficando cada dia mais lindo. Vale a pena assistir o vídeo. Já vai aproveitando, deixando teu like. Se ainda não está inscrito no canal, se inscreve. Teremos mais novidades por aí, ok? Fica conosco, vai curtindo a montagem aí, você não vai se arrepender. Até mais! Que tal? Slide off do ônibus, colocado no lugar. Dá uma olhadinha no quarto, vê como é que está. O que fizeram a mais aqui? Ah, já está mais ó. Olha só, a cama. A cama já está montada, ela corre para cá e fecha. Os armários estão quase prontos. Dá uma olhadinha no banheiro. Armares em cima já colocados, embaixo ainda falta a parte de armário. Banheiro aqui, pronto. Quase pronto, tudo com azulejo mesmo. Aqui os acabamentos, está quase tudo no jeito já, ó. É um guarda-roupa enorme, gente. E aqui a cama. Tem um gavetão embaixo da cama ainda. Muito bacana. A sanca colocada. Está ficando lindo demais isso aqui. Uma cama de casal enorme, ó. Tudo arredondado. Aqui o banheiro. Uma sanca lá em cima. Armários. Aqui vai ter uma pia. Um armário, tudo aqui, ó. Gavetas e tudo mais. Ainda não está acabado. Está ficando muito bonito. Show de bola. E aqui o slide-off, visto de trás para frente agora. Fala para o slide-off do lado de cá, senão está montado. Está pronto, mas não está montado ainda. Vocês imaginem o tamanho desta casa. Como vai ficar, né? E aqui a gabine do piloto. Está lindo. Parte dos móveis estão sendo montados aqui fora. Depois é só levar lá para dentro. Vamos ver como é que está. Está bem suspenso hoje aqui, ó. Vamos ver como é que está, ó. O motorhome aqui. Estão fazendo os móveis agora da cozinha, no slide-out. Então aqui vai ficar a cozinha, né? Tudo dentro do slide-out. O slide-out agora está para fora. O slide-out do lado de cá também vai ter. Está bem montado aqui embaixo, já, ó. Já está com acabamento e tal, mas ainda não está suspenso. E aqui o slide-out do quarto. Vamos ver como é que está o quarto. Aqui eu sei que vai ficar uma geladeira grande. Já está aí a geladeira. Aqui vai ser o banheiro da casa. Então, aqui já vai ser o banheiro. Quase todos os móveis, quase todos prontos. E aqui, o quadro. Está com o slide-out aberto. Estou fazendo ainda, ó, ficando bonito. Olha a sanca. Já fizeram um criado mudo aqui do lado, com duas gavetinhas. Um baú grande ali. Gavetas aqui. Mais outro criado mudo ali. Em cima, armários. Muito bonito. Luzes aqui. E do lado de cá, o guarda-roupa. Quase tudo pronto também. E aqui, o banheiro. Aqui é a parte do banho em si. Muito bonito que está. Tudo azulejo. A iluminação aqui em cima. Tem uma sanca aqui em cima, arredondada. Tudo, ó. Realmente, um trabalho... de maluco, gente. Tem aqui uma sanca muito bonita. O Rafael trabalha muito bem. E aqui tem umas pastilhas, ó. Foram colocadas umas pastilhas na parede. Um vestimento de pastilha. Como se fosse numa casa normal, viu, gente? É pastilha mesmo, azulejada. E assim, os armários. Aqui embaixo, vai ficar o vaso. E aqui, os armários do banheiro. O piso é uma peça só, então. Muito bonito. É uma peça só de grandinho que o Brasil vai ter. Enfim, tá? Cada dia mais bonito. Móveis arredondados. Móveis arredondados. Tá aqui o busão. Câmbio automático. Bastante empoeirado. É isso aí. Já sendo colocado aquele macaco hidráulico. Pra nivelar o ônibus. Dependendo do lugar que para, você nivela. Pode parar em qualquer terreno. Olha o tamanho do motorzinho. Olha a brincadeira. Até onde vai o motor? Motor Volvo. Então, esse macaco hidráulico tem dois atrás e dois na frente. Você nivela do jeito que você quer o carro. O slide-out é aberto. Muitos móveis são fabricados do lado de fora e depois montados lá dentro. E aqui está o slide-out do outro lado. Já está todo. Praticamente pronto. É só jogar lá pra cima depois. Banheiro que eu já mostrei. O chuveiro. Olha só. O chuveiro do bicho. Dá uma olhadinha no que é esse chuveiro. Lindo, lindo, lindo. Aqui já é a cozinha. Está no slide-out. Agora o slide-out está aberto, então dá pra ter uma noção de tamanho. É muito grande, gente. É realmente uma casa. Então, está aí, ó. Quando ele estiver parado, é esta casa maravilhosa que estão vendo aqui, ó. Está sendo montado a slide-out ainda. Não está pronto. Aqui vai ficar a sala de visitas, com sofá, televisão do outro lado e tudo bacana aqui, ó. Estamos acompanhando a montagem desse motorhome aqui. Tudo feito pela Salto Trailer. Vai lá com o Rafael. Ele é o cara. Aumentou tudo isso aqui, a altura, os móveis, tudo ele produz e está aí, ó. Muito bem feito. Então, é isso aí, amigos do canal Aventureiros de Amor. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixe seu comentário logo abaixo. Não esquece de deixar teu like. É muito importante para nós, ok? O like é muito importante. E se ainda não está inscrito no canal, aproveita e se inscreve. É só clicar no simbolozinho que aparece no seu canto inferior, do lado direito do seu monitor, ok? Um forte abraço, paz, amor e bem. Até o próximo vídeo.